E aí pessoal, tudo bem? Essa semana eu gravei essa música chamada Eu Quero Conhecer Jesus do Alessandro Villas Boas, espero que vocês gostem muito, vou deixar o link dele aqui na descrição então se inscreva, já deixa o seu like, ativa a notificação e vamos lá O meu orgulho me tirou do jardim Tua humildade colocou o jardim E se eu vendesse tudo o que eu tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se cumpra Nem se merece O amor se ganha De graça ou recebe E eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele E ser achado nele Pois o amor não se cumpra Nem se merece O amor se ganha De graça ou recebe E eu quero conhecer Jesus E eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele E ser achado nele E ser achado nele E ser achado nele Ah, Yeshu, Ah, Yeshu, Ah, Yeshu, Ah, Yeshu, Ah, 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 Ah Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Tá gravando